Ave, ave Maria, ave, ave Maria. Vianca Senhora, retina de cor, abre-lebra-te a nós pecadores. Ave, ave Maria, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Amados filhos meus, hoje eu, Jesus, venho com minha mãe para dizer-vos, amo-vos com todo o meu coração. Se soubessem o quanto, se soubesseis o quanto eu vos amo, choraríeis de alegria, meus filhos. Hoje também é o aniversário do dia em que pedi para rezardes na Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Continuai a rezar assim, meus filhos, sempre, para que então verdadeiramente possais ajudar-me a vencer o espírito maligno que tenta a todo custo destruir nos corações dos homens o amor à minha Mãe Santíssima. A cada vez que rezardes, Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, um raio de misericórdia e graça, sairá do meu sagrado coração e do coração dela e descerá sobre vós. Sim, continuai a rezar assim para ajudar-me a deter todas as trevas no mundo que querem obscurecer o valor da minha Mãe e não somente a maternidade divina dela, mas também a maternidade universal dela, a maternidade com a qual ela se tornou a Mãe de todos vós, a Mãe de todos os povos. Rezai assim e ensinai a todos também a rezar. Continuai a rezar o terço da misericórdia todos os dias. Por meio dele, concederei grandes graças para todos vós. Rezai, meus filhos, também o terço do amor, que é composto pelo ato de amor que eu dei à minha filhinha Consolata Petrone. Cada vez que rezais o ato de amor no terço de amor, tirais um espinho do meu sagrado coração. A todos eu abençoo agora com todo o meu amor de Dozulê, de Parrela Emonial e de Jacareí. A todos eu abençoo agora com todo o meu amor, que é composto pelo ato de amor, que é composto pelo ato de amor, que é composto pelo ato de amor. Queridos filhos, hoje, quando contemplam o aniversário das minhas aparições aqui, aniversário mensal, E também o aniversário da chegada desta minha milagrosa imagem, que imediatamente fez as paredes da casa do meu filhinho Marcos ver terem óleo perfumado, Hoje, digo a todos vocês, rezem o rosário. Com o rosário, vocês conseguirão a paz para o mundo e para suas vidas. Com o rosário, vocês conseguirão a conversão dos pecadores. Com o rosário, vocês conseguirão numerosas graças de Deus. Com o rosário, vocês conseguirão a paz. Com o rosário, vocês conseguirão vencer e solucionar todas as dificuldades. Com o rosário, vocês conseguirão a paz. Por isso, filhinhos, rezem o rosário sem cessar. Rezem também o rosário da paz, o terço da paz. Rezem, sem cessar, espalhem os grupos de oração do meu rosário por toda parte. Agora é tempo de encher o mundo com os grupos de oração do meu rosário, Para que cada vez mais e mais almas possam encontrar o meu amor materno, Que a todos quer ajudar, consolar e salvar. A todos, eu abençoo agora com o amor de Fátima, De Lourdes E de Jacarei. A todos, eu abençoo agora com o amor de Fátima, E de Jacarei. A todos, eu abençoo agora com o amor de Fátima, A todos, eu abençoo agora com o amor de Fátima, Amém. 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 Conforme já disse, onde quer que um desses terços, imagens, livros, medalhas cheguem, ali estarei viva, levando comigo as grandes graças do Senhor. A todos, abençoo com amor agora, mais uma vez, para que sejam felizes e deixo a minha paz. Amém. 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 Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. Muito bem, como já está bem tardinho, vamos então fazer aqui o sorteio das nossas rifas de hoje. Lembrando, né, que no próximo sábado nós temos cenáculo quatro horas da tarde e no domingo a nossa festa de Deus Pai às dez. Todos estão convidados. Vamos lá então. Amém. Amém. Amém.